Oi gente, então tô aqui mais uma vez, né, em projeto com as amigas aí, né, então a gente tá com o projeto Artes com EVA, então tá aqui o meu projetinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu fiz um chaveirinho, ó, né, ó, e fiz esse também, que eu vou usar como imã de geladeira, né, um esmaltezinho em EVA, né, então tá aí, veja aí como ficou o meu vídeo e convido vocês a passar no canal das minhas amigas e ver por lá o que elas andou fazendo, tá bom gente, o meu muito obrigado por você estar aqui no meu canal, né, um beijo. Bem meninos, então pra o, vamos pro nosso artesanato, né, a gente vai precisar de EVA, duas folhas, né, cores diferentes, nesse eu vou estar usando azul, vermelho e branco, né, régua, cola instantânea, cola instantânea, ou pode ser cola quente, tesoura, esses extrazinhos, né, pérolazinha, pra enfeitar, fica a gosto de cada um, tá bom? Vamos precisar também de fita E esses cordãozinho de chaveiro, né, essas correntinhas Então, bora lá Então a gente vai cortar Pra base a gente vai cortar, ó, aí, 46 por 3,5, né, tá aí eu vou deixar na tela quanto é que a gente vai precisar Aí vamos começar colando na pontinha Com muito cuidado, né, porque a cola super bonde Não é brincadeira, né, é autoadesivo mesmo Então, eu ainda me banano um pouquinho, às vezes colo o dedo um pouquinho Mas eu vou tentando melhorar meu artesanato Aí vamos enrolar, né, enrolar essa fitinha até o final Pra formar a nossa base do nosso esmalte Vamos Enrola, enrola Aproveitando, gente Quem tiver vendo esse vídeo e quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade, tá bom? Sempre bem-vindo no meu canal Ó, tá chegando no finalzinho Agora eu vou passar um pouquinho de cola Nessa pontinha aí Finalizar nossa base Ó, assim Ó, tá vendo? Aí, gente Pronto Tá aí Agora o que é que eu vou fazer? É opcional Você colocar um fundo ou não Bom, eu vou estar colocando um fundinho aí nessa minha base Tá bom? Então, tá aí Vou ver Deixa eu ver se eu tento marcar e recortar Deixa eu ver como fica Ó Tentando marcar, né Mas Eu acho melhor colar E depois recortar, né Fazer um trabalho só Então, bora lá Passar cola Nessa base E colar Ó, tá vendo? Bem na pontinha mesmo Pra não estar estragando o EVA, né Porque o EVA a gente aproveita tanto Aliás, gente Eu adoro fazer essas artes com EVA, né Então, bora lá Olha lá como ficou Tá vendo? Recortei e colei Pronto Essa base de cima É onde a gente vai botar, né A outra parte Que eu recortei 15,5 cm de comprimento Por 4,5 cm de largura Tá bom, gente? Aí É a nossa base de cima, né A tampa do esmalte Então, vou pegar uma fita de setinha Uma fita que você tiver aí Vou passar dentro da correntinha Né Ó E Já vou Tá colando logo A nossa base Né Pra ela não soltar Depois Então, a gente já cola com ela Já fixa No lugarzinho certo Que ela tem que ficar Na pontinha do EVA, ó Tá vendo? Ó, gente Mais um pouquinho de cola Vê A gente Desculpa a minha mão aí Na frente da câmera, né Que a pessoa que é Esquerda, né Canhota Aí dificulta um pouco Eu vou cortar o É Esse restinho que ficou Da fita E agora Só enrolar, ó Já ficou lá preso Tá vendo? Ó, ficou preso aqui Então, bora lá Enrolando isso Enrolando Ó Tá vendo? Ó Mais um pouquinho De cola Na ponta, né Terminando esse trabalho Ó Com muito cuidado Tá, gente Aí Ó Pronto Colado Então, agora A gente vai fazer o que? A gente vai pegar E vai Colar Bem no meio Da nossa base Ó Ficou, né? Então, bora lá, né? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música